Filhos, queridos, eu não sei o que fizeram com os seus sonhos. Aliás, nós muitas vezes perguntamos isto, o que fizeram com meus sonhos? Tem muita gente hoje aqui ferida, magoada. Tem muita gente aqui nesta manhã e muitos também nos acompanhando pela internet. Estão vivendo dias de sofrimento, de terror na vida e na alma porque pessoas atrapalharam seus sonhos, porque pessoas tiraram seus sonhos, porque pessoas influenciaram seus sonhos. Sonhar, todos nós sonhamos, todo ser humano sonha. Os psicólogos estudam os sonhos há muitos e muitos anos e eles dizem que sonhos são realização de desejos. São os restos diurnos que muitas vezes se acumulam na nossa mente e o nosso coração, a nossa mente, quando dormimos e aprofundamos o sono entramos nesse estado de realização de alguns desejos inconscientes ou conscientes, sejam eles quais forem. Sonhos, todos sonham. Muitos não se lembram dos seus sonhos. Outros se lembram dos seus sonhos. Outros não conseguem se livrar dos seus sonhos. Outros têm pesadelos e não conseguem dormir direito. Outros acordam ao meio da noite apavorados, angustiados, um aperto no coração, a alma sufocada por causa de um sonho de terror, por causa de um sonho de angústia. Talvez outros estejam chorando dias e dias porque seus sonhos foram destruídos. Mas o que há entre o sonho e a realização? Todos sonham? Sim, todos sonham. Mas todos realizam seus sonhos? Não, nem todos realizam seus sonhos. Porque há sonhos e há sonhos. Há sonhos que vêm de você mesmo, das suas angústias, dos seus temores, das suas preocupações. Há sonhos que vêm de Deus. Em toda a história humana, homens sonham o tempo inteiro. De reis, príncipes, governadores, escravos, unidos trabalhadores, todos sonham. Mas o que há entre o sonho e a realização? Foi para isso que Deus trouxe você aqui hoje. Porque eu quero que você olhe bem para mim, porque eu vou lhe dizer, se você está machucado, ferido, se está entristecido porque algum sonho seu não foi realizado, espere, algo extraordinário ainda está por acontecer na sua vida. Deus vai realizar seus sonhos, se são dele. Tenha absoluta certeza disso. José, um garoto de 17 anos, um dia sonhou. E quando compartilhou seus sonhos com seus irmãos, levantou ódio, revolta, inveja. Aos 12 anos de idade, um dia eu estava num culto, numa igreja, louvando a Deus e veio uma voz no meu coração, um desejo imenso no meu coração de um dia ser pastor. Aos 17 anos eu fui para o seminário. E dali em diante vivi a minha vida no ministério pastoral durante muitos anos. Mas houve uma época na minha vida em que meus sonhos foram machucados. Não pelas pessoas, não pelas circunstâncias, não pelos outros. Por mim mesmo. E houve um tempo em que eu resolvi desistir de tudo aquilo que era lindo, bonito, majestoso. E machuquei a minha alma, o meu coração e machuquei o coração de pessoas a quem eu amo. Porque julguei que algumas pessoas tinham atrapalhado os meus sonhos. Talvez você esteja aqui hoje, querendo desistir de muitas coisas na sua vida. Porque alguns atrapalharam os seus sonhos, alguns machucaram você. Alguns prometeram coisas e não puderam cumprir. E talvez você tenha pensado, Deus se esqueceu de mim e estou longe de realizar algum sonho. Calma, ainda não terminou. A obra daquele que começou em você, algo extraordinário, ainda não terminou. Ele vai completar a boa obra que começou na sua vida. Amém? O que há entre o sonho e a realização? Há muita coisa. Entre o sonho e a realização há muita coisa. Há um hiato. Há um traço. Se você for a qualquer cemitério de qualquer cidade. Na lápide de todos está ali uma data de início. Há um traço. E há uma data de fim. Mas entre o início e o fim. Entre a data do começo e a data do fim. Há um traço. Há uma linha. Entre o seu sonho e a realização. Há um traço. Há um espaço. Há uma hiância. Há um lugar. Há uma condição para que tudo possa acontecer. Deus está na sua vida nesta manhã. E se alguma coisa se opõe. Se alguma coisa se levanta contra os seus sonhos. Eu quero que você tome posse do que Deus tem para o seu coração nesta manhã. Pode ser que muitos se sintam inveja do que você tem. Do que você imagina. O sonho levanta sim. Levanta a oposição daqueles que não acreditam nos sonhos. Levanta a inveja daqueles que não lutam. Levanta os obstáculos das adversidades e as feridas dos que nos magoam e nos ferem. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Porque talvez alguém muito pertinho de você. Da sua casa e da sua família. Tenha reagido assim diante dos seus sonhos. Diga bem forte essa frase comigo. As pessoas que não sonham. Não gostam dos sonhos dos outros. Vamos lá. As pessoas que não sonham. Não gostam dos sonhos dos outros. Se você conta o seu sonho a alguém. E alguém diz. Isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Tenha calma meu filho. Quem não sabe sonhar. Não sabe amar e gostar dos sonhos dos outros. Se alguém se incomoda com os seus sonhos. E eles veem de Deus. Tenha calma. As oposições. Os obstáculos. E as adversidades que se levantarem. Como você. É sinal de que você está no caminho certo. Em nome de Jesus. Ah meu filho. Quando Deus começa a sobressair na sua vida. Quando Deus começa a agir na sua vida. Quando as coisas de Deus começam a funcionar na sua vida. Esteja absolutamente certo. Que muitos vão se voltar para você. Alguns vão admirar. Outros vão odiar. Mas ninguém ficará indiferente. Diante daquele sobre quem Deus age. Diga isso comigo. Ninguém ficará indiferente. Diante daquele sobre quem Deus age. Amém? Se você se levantar. E Deus começar a agir na sua vida. Pode estar certo. Disso. Todos se incomodarão. Alguns te admirarão. Alguns te invejarão. Alguns te darão elogios. Mas tenha absoluta certeza. Que muitos se levantarão contra você. Que muitos tentarão derrubar você. Que muitos se sentirão como obstáculos para a sua vida. Mas eu quero que você preste bem atenção. Que eu vou lhe dizer. Porque ninguém tem poder de decidir sobre a sua vida. Quem decide sobre a sua vida é Deus. Quem decide sobre a minha vida é Deus. Diga isso comigo. Quem decide sobre a minha vida é Deus. Mais forte. Que decide sobre a minha vida é Deus. Quando José contou os seus sonhos aos seus irmãos. Levantou a ira dos seus irmãos. Quando José contou os seus sonhos ao seu pai. Jacó. Ele também não concordou com isso. Porque Jacó disse a José. Que é isso meu filho. Agora até eu, sua mãe e seus irmãos. Vamos nos inclinar diante de você. Mas a Bíblia diz que Jacó guardou isso no coração. Porque Jacó também teve seus sonhos. Reis tiveram seus sonhos. Nabucodonosor teve seus sonhos. Faraó teve seus sonhos. Daniel teve seus sonhos. Davi teve seus sonhos. Salomão teve seus sonhos. Não há vencedor que não tenha sonhado algum dia. Diga isso comigo. Não há vencedor que não tenha sonhado algum dia. Se é vencedor é porque houve um sonho. Mas os irmãos resolveram se juntar. Não somente ser contra. Resolveram se juntar. Para formar uma barreira maior contra José. E eles disseram. Ah só tem um jeito. Se eu não posso matar meu irmão. Porque a ideia era matar o irmão. Era matar José. Já que ele está achando que vai dominar sobre nós. Então vamos matá-lo. E um belo dia. Quando José visita ali os seus irmãos. Que estavam com os rebanhos. Então eles disseram. É agora. Agora a gente pega ele. Mas um dos irmãos de José disse. Não, não vamos matá-lo. Vamos colocá-lo aqui. Neste poço. Vamos ler juntos comigo. Em Gênesis 37, 27. Qual foi a ideia de um deles? Vinde. Vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a nossa mão. Pois é nosso irmão. E a nossa carne. E seus irmãos concordaram. Parece simples isto. Mas isto Jorge. Às vezes é a pior coisa que as pessoas nos fazem. Porque matar uma pessoa é simples. Para quem sabe matar e para quem gosta de matar. É simples. Um tiro, uma facada. É simples. Matar um irmão contra quem você tem um ódio. É simples. Mas escute. Pior do que matar é ferir. Diga isto. Pior do que matar é ferir. Outra vez. Pior do que matar é ferir. E é isto que tem doído o coração de muitos de nós. Muitos estão aqui feridos. Muitos dizem no meio das suas dores. Melhor seria que me desse um tapa. Melhor seria que tivesse me matado. Melhor seria que alguma coisa de ruim tivesse me acontecido. Do que simplesmente eu ficar ferido. Talvez José tenha pensado isso naquela cova. Naquele buraco. Eles não me mataram. Mas me feriram. E talvez você esteja aqui dizendo. Senhor. Eu não aguento mais por ser tão ferido. Por estar tão machucado. Aqueles a quem eu mais amei. Foram os que mais me feriram. E agora o que é que eu faço? Escute meu filho. Se alguém conseguir tirar o seu sonho. E colocar a mágoa. O desastre é inevitável. E é isto que muitos tentam fazer contra você. Não conseguem derrubar você. Então ferem. Para que você se sinta magoado. Para que você se sinta machucado. Para que você se sinta triturado e moído. Pois quem consegue ferir a alma do seu próximo. E alguém se permite ser ferido. O desastre está garantido. Queridos. Queridos que têm sonhado diante de Deus. Que têm pedido coisas a Deus. E ainda não receberam. Tenham calma. O grande problema não está no seu sonho. Nem está em Deus. E também o grande problema. O grande problema não está no que fizeram com os seus sonhos. O grande problema está no que você fez com os seus sonhos. Porque ninguém, Pablo. Ninguém pode interferir ou machucar você nos seus sonhos. A não ser que você permita. Sofrem as consequências das adversidades das oposições, do ódio, da inveja, do ressentimento. Mas há aqueles que sonham com Deus. Há aqueles que têm seus sonhos gerados no coração de Deus. Há aqueles que têm seus sonhos insuflados pelo poder de Deus. O profeta Joel diz que derramarei o meu espírito. Diz o Senhor. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos velhos terão sonhos. E vossos jovens terão visões. Deus se interessa pelos seus sonhos. Porque a promessa da descida do Espírito Santo. Foi restaurar no coração do homem os sonhos de Deus. Amém? A promessa do Espírito Santo. Trazia consigo a promessa da restauração dos sonhos. A promessa de Deus na sua vida, meu filho. Nesta manhã, no dia de hoje. É que os seus sonhos serão realizados. Quem sonha com Deus tem isto aqui. Quem sonha com Deus, experimenta o que eu vou lhe dizer agora. E você vai dizer comigo bem forte. Quem sonha com Deus tem a garantia da realização. A certeza da companhia. A força do livramento. E a recompensa aqui e na vida eterna. Você pode dizer adeus, glória a Deus? Glória a Deus! Amém! Porque quem sonha com Deus tem a garantia daquele que tudo pode. Daquele que tudo realiza. Daquele que tudo faz. Daquele cujo propósito não pode ser mudado. Cuja aliança não pode ser quebrado. Eu sei que tudo pode, Senhor. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se Deus der um sonho a você, tome posse. A realização está para chegar em nome de Jesus. Quem sonha com Deus, quem sonha com Deus, tem a garantia da realização. A certeza da companhia. A força do livramento. A recompensa aqui e na vida eterna. Amém! Quem sonha com Deus, tem o quê? A garantia da realização. A certeza da companhia. A força do livramento. E a recompensa aqui e na vida eterna. José estava num poço. foi vendido como escravo. Mas não era escravo. Foi morar na casa de Potifar como escravo. Mas Potifar o colocou como senhor da casa dele. José foi levado para a prisão. Mas não era um prisioneiro. José. Na prisão. Era chefe. Era líder. Era comandante da prisão. Diga isso bem forte comigo. Às vezes a vida nos leva para onde não queremos ir. Diga mais forte. Às vezes a vida nos leva para onde não queremos ir. É isso que muitos estão aqui passando ou sofrendo. Talvez alguns estejam dizendo aqui agora. Pastor, é verdade. Eu fiz muitas besteiras na minha vida. E a vida levou-me a circunstâncias que no meu coração realmente eu não gostaria de estar. Todos nós aqui no altar já experimentamos isto. Já experimentamos que a vida muitas vezes nos conduziu a lugares que não queríamos ir. Mas escuta o que eu vou te dizer, meu filho. Se tu fores levado a um lugar que não queres ir. E Deus está na tua companhia. Tu vencerás os obstáculos em nome de Jesus. Se qualquer pessoa te levar a qualquer lugar que tu não queiras ir. Escute, se tu não queres ir. Mas Deus está contigo. Nada de mal te acontecerá. José foi vendido como escravo. Mas não era escravo. Foi para a prisão. Mas não vivia como preso. Era um livre. Recebeu a ingratidão do copeiro e do padeiro. E o esquecimento daquele copeiro durante dois anos. Mas não esqueça. Nada acontece por acaso. Deus está no controle. Não sejas o que os outros te rotulam. Mas te tornes o que Deus pensa a teu respeito. Não simplesmente não se deixe abater pelo que os outros rotulam você. Porque o que os outros rotulam você faz parte de um conceito chamado reputação. O que os outros dizem a teu respeito. Tu chamas isso de reputação. E muitos podem te levantar ou te derrubar. A multidão aclamava Jesus e dizia Osana bendito que vem em nome do Senhor. A mesma multidão uma semana depois estava gritando crucifível, crucifível, liberta barra abaixo. A reputação é o que os outros pensam de você. Mas caráter é o que você constrói de dentro de você. Diga isso comigo. Reputação é o que os outros pensam a meu respeito. Caráter é o que eu construo de dentro de mim. José não estava preocupado com reputação. Estava preocupado com o seu caráter. Mesmo diante das promessas e dos elogios da esposa de Potifar, ele disse, não estou preocupado com isso. Estou preocupado com o meu caráter. Estou preocupado não com o que os outros pensam de mim. Mas há uma característica naquele que tem sonhos realizados. O vencedor é igual a um skatista. Sabe quem gosta de skate? Quem anda de skate? Já andou de skate. Eliel. Só se for na... Engraçado, quem anda de skate tem umas características interessantes. Olha lá. Sabia que quem anda de skate precisa disso aí. Vamos lá ler juntos. Quem anda de skate tem que ter equilíbrio, supera os obstáculos, sabe cair, aprende com os fracassos, aqui eu estou diante de sonhadores que são vencedores. Amém? Amém.